Na aula passada, começamos o estudo da geometria métrica espacial. Estudamos os prismas, os paralepípedos e cubos e o cilindro circular reto. Hoje vamos dar continuidade nesse estudo analisando as pirâmides. Acompanhe comigo a definição matemática de pirâmide. Seja um plano alfa, um ponto V, tal que V não pertença a alfa, e uma região poligonal S do plano alfa. Pirâmide é a união de todos os segmentos de V até P, tais que P pertence a S. V é denominado o vértice da pirâmide, e a região poligonal S é denominada a base da pirâmide. VA, VB, VC são as arestas laterais. VAB, VBC, VCD são as faces laterais. AB, BC, CD são exemplos de arestas de base. A distância H do vértice ao plano alfa, que contém a base, é a altura da pirâmide. Bem, vejamos agora o conceito de pirâmide reta. Uma pirâmide é reta quando todas as faces laterais são triângulos isósceles, aqueles que possuem dois lados iguais. É regular quando ela é reta, e o polígono da base é um polígono regular. OM, igual a A, é o apótema da base. VM, comumente representado pela letra G, é o apótema da pirâmide, a altura de uma de suas faces laterais. No triângulo VOM, retângulo em O, por Pitágoras, temos que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao seu apótema de base ao quadrado, mais altura ao quadrado. Já no triângulo VOA, retângulo também em O, por Pitágoras, temos que VA ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Vejamos os elementos de cálculo de uma pirâmide, sua área e seu volume. Acompanhe comigo na tela esses elementos de cálculo. A área total é a soma da área da base com a área lateral, que é a área de todas as faces laterais, de todos os triângulos que compõem as faces laterais. Já o volume da pirâmide é um terço da área da base vezes altura, ou seja, um terço do volume de um prisma de mesma base e mesma altura. Vejamos agora a definição de tetraedro regular. A pirâmide que possui quatro faces tetraedro, quatro faces triangulares. Acompanhe comigo a definição de tetraedro regular. Pirâmide triangular, em que todas as faces são triângulos equiláteros. Bom, gente, vamos colocar isso em prática. Vamos treinar alguns exercícios tratando de pirâmides. Acompanhe na tela o primeiro exercício. Determinar o volume de uma pirâmide de base quadrada, cujo lado mede 10 centímetros e cuja altura mede 3 centímetros. A área da base é a área de um quadrado. 10 ao quadrado, 100 centímetros quadrados. Como a altura foi dada, 3 centímetros, podemos obter o volume através da fórmula 1 terço da área da base vezes altura. 1 terço de 100 vezes 3. E resulta, após simplificação, 100 centímetros cúbicos. Bem, gente, essa primeira questão tratou do volume de uma pirâmide. Vamos ver agora uma questão tratando da área, da área total de uma pirâmide. Acompanhe comigo o segundo exercício. Determinar a área total de uma pirâmide quadrangular, regular, cuja base tem 64 metros quadrados de área e cuja altura mede 3 metros. Por se tratar de uma pirâmide quadrangular regular, a base é quadrada. Quadrangular, regular, quadrada. A área da base, portanto, é a aresta da base ao quadrado. E como foi dado, 64 como área da base, resulta, para a aresta da base, raiz de 64, 8 metros. No triângulo VOH, retângulo em O, aplicando Pitágoras, temos que G², G, o apótema da pirâmide, é igual ao apótema da base, o A ao quadrado, mais a altura da pirâmide, 3 ao quadrado. Como neste caso, o apótema da base vale metade da aresta da base, 4 metros, podemos dizer que G² é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 16 mais 9, 25, resulta, G, o apótema da pirâmide, 5 metros. Vamos, então, ao cálculo da área lateral. 4 triângulos, portanto, 4 vezes base vezes altura sobre 2. A base é a aresta da base da pirâmide. A altura, cuidado com esse elemento, hein? A altura da face não é a altura da pirâmide. A altura da face é o G. sobre 2. Substituindo os valores, temos 4 vezes 5 sobre 2, que, simplificado, resulta 80 metros quadrados. Isso, a área lateral, das quatro faces laterais. A área da base foi fornecida no texto, 64 metros quadrados. Para finalizarmos essa questão, obtermos a área total, basta somarmos a área lateral com a área da base. 80 mais 64, 144 metros quadrados. Muito comum também nos vestibulares, temos as pirâmides hexagonais, de base hexagonal. Acompanhe comigo uma questão que trata sobre o cálculo do volume, no caso de uma pirâmide hexagonal. Calcular o volume de uma pirâmide hexagonal regular de aresta de base L e altura L. A área da base é a área composta por seis triângulos equiláteros, portanto, seis vezes a sua aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, já que o enunciado diz que a aresta da base mede L. Resulta, após simplificação, para a área da base, 3 raiz de 3 L ao quadrado sobre 2. A altura foi fornecida, vale L. E o volume? Um terço da área da base vezes a altura fica um terço de 3 raiz de 3 L ao quadrado sobre 2, vezes a altura, que é L. Portanto, após simplificação, temos que o volume desta pirâmide hexagonal é a raiz de 3 L ao cubo sobre 2. Bom, gente, vamos a mais uma questão envolvendo uma pirâmide de base quadrada, semelhante ao Egito. Me acompanhe na tela em mais uma questão. Calcular a altura de uma pirâmide irregular de base quadrada, cujas 8 arestas medem A. Observando a figura, temos que a diagonal da base é a diagonal de 1 quadrado. É de A raiz de 2. Essa expressão obtivemos lá no nosso estudo na geometria plana com Pitágoras. Também por Pitágoras, podemos dizer que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais meia diagonal ao quadrado. E esse triângulo você observa na figura. Assim, A ao quadrado é igual à altura ao quadrado, H ao quadrado, mais A raiz de 2, que é a diagonal sobre 2, tudo ao quadrado. H ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2 quartos de A ao quadrado, tirando-se o mínimo, resulta H ao quadrado igual a 2 ao quadrado sobre 4. Extraindo-se a raiz, temos a altura dessa pirâmide regular de base quadrada, altura igual a A raiz de 2 sobre 2. Bom, agora nós já temos a altura dessa pirâmide de base quadrada. Vamos calcular o volume dela? Acompanhe comigo o cálculo desse volume. A área da base é a área de um quadrado de arestas A ao quadrado. A altura, acabamos de obter o valor A raiz de 2 sobre 2. Você lembra da expressão do volume? 1 terço da área da base vezes a altura. 1 terço de A ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura A raiz de 2 sobre 2. Multiplicando, resulta raiz de 2 A ao cubo sobre 6. Bom, gente, agora uma questão bastante interessante. Nós vamos pegar duas pirâmides de base quadrada, de mesma base, e vamos encaixar uma na outra, formando um octaedro, um octaedro regular. Acompanhe comigo o cálculo do volume desse octaedro regular. Por termos aí duas pirâmides regulares, basta calcular a soma de seus volumes. O volume, portanto, é 2 vezes 1 terço da área da base vezes a altura, que é o volume de cada uma das pirâmides. 2 vezes 1 terço de A ao quadrado, que é a área de suas bases, vezes a altura, calculamos anteriormente, A raiz de 2 sobre 2. Multiplicando, resulta raiz de 2 A ao cubo sobre 3, que é o volume deste octaedro, octa-8-edro faces. Octaedro regular. Bom, gente, vamos dar uma repassada, vamos dar uma geral? No caso de uma pirâmide, como é que você calcula a área total? Você deve somar a área da base com a área das suas faces laterais. E o número de faces vai depender do tipo de pirâmide. Se for uma pirâmide de base quadrada, temos 4 triângulos, em geral, isósceles. Se for uma pirâmide de base hexagonal, teremos 6 triângulos. E, principalmente, como é que se calcula o volume de uma pirâmide? Um terço da área de sua base multiplicado pela altura. Procure treinar bastante que você vai fixar isso com muita facilidade. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.